Graças e paz a todos, pastor Robson Magalhães, mais uma vez a palavra de fé, salvos pela graça, sejam todos muito bem-vindos. Estou gravando esse vídeo após alguns fatos que ocorreram, inclusive por nosso juiz, o ministro, o ex-juiz na verdade, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem que dar explicações a alguns corruptos investigados na Lava Jato, ele tem que explicar acerca de vazamentos, de conversas que supostamente ele teve com Dallayol, acerca da força-tarefa, que não prendeu apenas Lula, mas vários políticos envolvidos com o grande roubo, o maior roubo que houve na história do nosso país. Inclusive também pela morte daquela senhora no dia 30, que estava indo trabalhar, mas fumaça de pneus, toda aquela zona, ocasionou a morte daquela senhora. Saiu agora recentemente um laudo do hospital dizendo que a morte da senhora, que deixou oito filhos, que estavam indo trabalhar em Minas Gerais, que a morte da mineira não foi por culpa da intoxicação, mas foram outros motivos. Mas de qualquer maneira, muitos fatos têm ocorrido no nosso país. E esses fatos fizeram muitas pessoas se manifestarem. E um grande pastor, um homem de uma linha tradicional, um homem sério, casado, com filhos de uma grande igreja, que tem uma linha de pregação bastante apologética, ele foi atacado. De qual maneira? Em uma das suas redes sociais, ele colocou um post desta forma, abre aspas, O cristão não vota em partido comunista, nem mesmo em partidos socialistas, como há no Brasil. Fecha aspas. Quando ele colocou este post, eu não vou falar o nome, o ministério, porque eu não quero expor este pastor, eu fui direto para os comentários. Eu achei interessante e importante e gostei do posicionamento dele. E infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, uns ignorantes, outros não, começaram a criticar este pastor, dizendo que política e religião não se misturam, que pastor não pode falar de política, que pastor não pode se posicionar a favor do governo. Alguns chegaram a dizer que o pastor se desviou, perdeu o foco, perdeu a linha. E outros, por incrível que pareça, dizendo que o pastor não poderia julgar, ainda mais não poderia julgar Lula, tudo. Porque eu entendi também que este post, ele trata sim do socialismo que há no Brasil. Do socialismo que vem com uma narrativa de inclusão social, mas no fundo, o PT e todo o partido de esquerda, nada mais, nada menos, queriam e fizeram, roubaram, subtraíram os bens públicos e benefício particular. E eu fiquei muito assustado, é por isso que este vídeo tem este título, Cristão, não seja um ignorante. Pessoal, muitas coisas têm acontecido no nosso país. E eu preciso que vocês assistam a este vídeo até o final, para que vocês entendam, para que vocês possam compreender o que acontece. Cada um de vocês possam compreender o que acontece no nosso país. Primeiro, pessoal, será que o cristão, a religião e política não se misturam? Será que pastor, ele não pode se envolver com política? É isto mesmo que a Bíblia ensina? É exatamente isto que você aprendeu? Estão vendo estes livros aqui em cima? Eles não estão aqui em cima de enfeite? Eles não estão aqui em cima porque eu quero gravar vídeo? Não? Eu estudo, até hoje eu estudo. Inclusive, para poder fechar este semestre, que é meu último semestre presencial de uma faculdade séria de teologia, é meu último semestre, e estou aqui para estudar, estou aqui para poder fazer trabalhos. Inclusive, já vou iniciar no segundo semestre mais um nível, nível mestrado de teologia, no centro da cidade de São Paulo. Estou estudando inglês, estou lendo alguns livros, estou empenhado para poder crescer nesta linha, e eu quero levar essa conscientização até vocês. Então, eu fiquei muito perplexo. Fiquei estarrecido quando eu vi as pessoas atacando este grande homem de Deus, este homem que está trazendo um grande avivamento, e trazendo o evangelho diferente desse evangelho do triunfalismo, o evangelho do determinismo, o evangelho da prosperidade, que, infelizmente, acabou se raizando em muitas igrejas pentecostais, inclusive nas neopentecostais. Mas vamos lá, o que está acontecendo com o nosso país? O Partido dos Trabalhadores tinha em mente não apenas roubar o país, mas roubar também a nossa liberdade. Não entendi, pastor Robson, a ideia deles era se perpetuar no poder, o que acontece em todos os partidos que têm essa linha mais voltada para a esquerda. O socialismo, ele entende que tudo tem que vir do Estado, e que nós devemos depender tudo do Estado. Eu sou contra, não gosto desta visão. Eu acredito na liberdade, que nós devemos sobrepor o Estado. Nosso país é o país que tem mais estatais, mais de 400 estatais. Muitas empresas estão atreladas aos Estados, mais de 400 empresas estão atreladas aos Estados. Então, nós precisamos abrir a nossa mente. Será mesmo que política e religião não se misturam? Nós precisamos desconstruir esta palavra. Eu concordo, sim. Política e religião não se misturam. Na época em que houve a suposta conversão de Constantino, em 313, esse imperador, ele instituiu uma nova religião para o mundo. O que acontecia naquela época? Houve períodos de grandes perseguições às igrejas cristãs. Muitas pessoas morreram crucificadas, foram queimadas a fogos. Muitas pessoas foram mastigadas por animais, homens, mulheres e crianças. Muitas pessoas sofreram apenas por professarem, apenas por dizerem, sou cristã. E com a conversão de Constantino, a nova religião, o imperador romano, no ano 313, a nova religião passou a ser o cristianismo. E houve um grande problema com a união do Estado e a religião. O que houve com o passar dos anos? Muitas pessoas, muitos papas, se sobressairam e começaram a roubar as pessoas através de uma fé, uma fé estatal, dizendo a alguns papas, eu sou Estado, eu sou a religião e eu sou Deus. E com essa mistura, com esse entranhamento de Estado e religião, houve uma grande corrupção. Entretanto, em contrapartida, nós temos que ter muito cuidado quando dissemos dessa forma, política e religião não se misturam. Eu concordo sim que política tem que estar deste lado e religião tem que estar deste lado. Porém, não nos tira a responsabilidade em exercer a cidadania. Nós, como cristãos, devemos sim discutir sobre política e inclusive exercer a cidadania. Por qual motivo? Se você não exercer a sua cidadania, se você não discutir sobre política, se você não discutir acerca de quais pessoas você colocará no poder, nosso país estará sujeito a ter líderes que podem impor religiões. Vamos pegar alguns países? Coreia do Norte, o cristianismo lá não tem a liberdade que tem no país. China, também é um país de esquerda, em que o cristianismo não tem a liberdade que é o nosso país. Venezuela, também os cristãos não tem a liberdade que tem em nosso país. Rússia, que é um país de esquerda. Olha só como é interessante, pessoal. A partir do momento que o cristão pensa, não vou discutir política e o pastor não deve ensinar sobre política, nós podemos estar sujeito ou sob pessoas que proíbem de pregar o cristianismo aqui no país. E nós podemos perder três coisas quando nós abrimos mãos dos nossos direitos políticos, conforme o artigo 14 da Constituição Federal. Nós podemos perder nossas vidas, porque no início da igreja, Nero se colocou como Deus. Nero disse, o único Deus que existe é o Estado. Ninguém mais pode adorar outro Deus além de mim. Ninguém pode adorar outros deuses, porque eles eram politeístas. Então pessoas foram assassinadas, foram mastigadas por feras, foram ateadas fogo nessas pessoas. Por quais motivos? Porque o Estado se colocou como Deus. A partir do momento então que nós abrimos mãos de exercer a cidadania, nós podemos perder nossas vidas. Segundo, nossa liberdade. Quantos países no mundo hoje, na África, aqui na África, quantas vezes você vê notícias de cristãos sendo mortos, que perdem suas liberdades, são torturados por causa de professar o cristianismo. Então, quando nós abrimos mãos da cidadania, nós podemos sim perder nossa liberdade. Nós podemos perder também a nossa propriedade, porque o Estado pode capturar tudo para ele. Ora a importância de exercer a cidadania. Todo pastor sério, homem de Deus, deve estudar, não apenas a teologia em si, mas também as leis do nosso Estado. Estudar a Constituição Federal, ensinar para as pessoas a importância delas defenderem a democracia através de representantes que amem uma república, que não se curvem a um comunismo, que não se curvem a um fascismo, a uma ditadura. Eu fico perplexo quando uma pessoa chega até mim e diz a forma, religião e política não se misturam. Mas em qual sentido você está dizendo? De qual maneira você está falando? Eu concordo mesmo que a política deve estar aqui e a religião deve estar deste lado. Que não deve ter a religião, o Estado simultaneamente, como ocorreu na idade, que nós chamamos de período das trevas, em que a religião se sobrepôs ao Estado. Eu concordo, mas eu discordo quando uma pessoa diz desta forma, que religião e política não se misturam e o cristão não pode exercer seu papel de cidadania. É por este motivo que o juiz íntegro, melhor, que o ex-juiz íntegro, o ministro da Segurança e da Justiça, Sérgio Moro, tem que depor diante de bandidos, como as pessoas que o interrogaram na última comissão lá no Senado. É por este motivo que esta senhora, a mineira que estava indo trabalhar, ela foi morta e a mídia se cala e ninguém fala nada. É por este motivo que nós tivemos aqui no nosso país um partido corrupto, uma verdadeira organização criminosa que quis se perpetuar no poder e tem muitos cristãos que defendem. Não pode ser um idiota, não pode ser um idiota útil, não pode ser um ignorante. Eu concordo, religião e política não se misturam, mas o cristão deve exercer a sua cidadania. Não adianta depois, vamos orar. Tem muitos cristãos que falam assim, vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo em outros países. Vamos orar pelas pessoas que estão sendo mortas porque o Estado não deixa pregar o Evangelho. Vamos fazer no jejum? Não, não adianta orar. Crianças, hipócritas e dizer desta forma, vamos orar, vamos orar. Nem tudo é oração pessoal, nós precisamos abrir nossa mente. Hoje o nosso país tem a liberdade de pregar o Evangelho. Hoje o nosso país tem a liberdade de se construir igreja em vários lugares. Hoje o nosso país tem uma liberdade em ter uma consciência diferente, mas nós podemos sim perder nossa liberdade se nós não exercemos nossa cidadania. Todo pastor sério, todo homem de Deus sério ensina para a igreja o que é cidadania, ensina para a igreja o que é política, ensina para a igreja sim o que significa uma república, ensina aos seus jovens a não se dobrarem ao comunismo nem ao socialismo mentiroso que há no Brasil. Por isso que eu estou aqui juntamente fazendo vídeos, elaborando os vídeos. Eu concordo, política e religião não se misturam, mas quando eles estão separados, o cristão deve exercer a sua cidadania e não se dobrar a partidos comunistas e socialistas. A partir do momento que a igreja do Brasil se despertar para poder estudar, para ter uma conscientização cristã, muitos cristãos vão parar de enriquecer pastores, apóstolos mentirosos e parar de defender bandidos como Luiz Inácio Lula da Silva. Se inscreva no Palavra de Férias Salvas pela Graça e muito obrigado e até o próximo vídeo.